Marisol Ribeiro é uma atriz brasileira que já fez papéis bem versáteis, que ganharam destaque na TV. Filha da atriz Maria Ferreira e do jornalista Gilberto Ribeiro, Marisol já trabalhou em emissoras como Globo e USBT, esteve em novelas globais como América de 2005, onde viveu Carrie, e contracenava ao lado de Bruno Galhaço. Além disso, participou de Sete Pecados em 2007 como Eliette e Água na Boca em 2008, trama produzida pela Band onde Marisol interpretou Erika. No SBT ela ganhou muito destaque ao viver a antagonista Marion de Cristal em 2006, trama onde ela contracenou com Bianca Castanho e Dado Dolabella. Mas por onde será que anda Marisol Ribeiro nos últimos tempos, hein? Será que ela ainda faz novelas? Bom, eu vou te contar tudinho agora, e se você é fã dela e quer descobrir mais coisas, já faça sua inscrição no canal e bem ao lado ative aquele sininho para receber as notificações. Ah, me siga também lá no Instagram, viu? Marisol Ribeiro morou durante um tempo na cidade de Taubaté, no estado de São Paulo, até que ela se mudou para a capital em 1999, em busca de novas oportunidades e também tentar realizar o seu sonho de ser atriz. Suas primeiras experiências na TV foram no começo dos anos 2000, quando Marisol esteve no programa Infanto Juvenil Disney Cruise. Já nas novelas, Marisol Ribeiro interpretou a Alessandra de Marisol em 2003, que foi a primeira novela da atriz. Um fato interessante é que o SBT pretendia fazer sua própria versão da novela Rebelde Way, original da Argentina, bem antes do México. E Marisol Ribeiro estava até cotada para integrar o elenco. Ela chegou a fazer testes e já tinha até gravado algumas cenas e algumas músicas também. Ela interpretaria Mariana Colucci, uma das protagonistas, mas o SBT, no fim das contas, acabou engavetando a produção. Mesmo com esse balde de água fria, Marisol Ribeiro decidiu investir mais na carreira artística e se mudou para a Argentina em 2004. E lá no país vizinho, ficou cerca de seis meses para estudar cinema e nesse período também trabalhava como bartender. Além da arte de atuar, Marisol também já investiu na carreira de dubladora. Ainda nos anos 2000, ela fez um curso de dublagem e chegou a trabalhar em diversos estúdios onde dublava filmes e desenhos. Na sua vida pessoal, Marisol Ribeiro já foi casada com o músico João Lavraz. Casamento que durou de 2008 a 2009. Já em 2016, Marisol se casou com o terapeuta Fernando Mira. E em 2020, a atriz engravidou pela primeira vez. E em 5 de janeiro de 2021, nasceu Jolie, a primeira filha do casal. Segundo Marisol, a filha Jolie nasceu após 11 horas de parto, que aconteceu por meio de uma cesariana. Das novelas, Marisol Ribeiro tem ficado um pouco afastada nos últimos anos. A atriz chegou a fazer participações nas novelas Os Dez Mandamentos e A Terra Prometida na Record em 2016. E depois disso não fez mais novelas. Porém, profissionalmente, Marisol não está parada não. Isso porque ela e o marido Fernando Mira tem um negócio juntos. Eles são donos de uma escola que dá cursos para autoconhecimento e autocura para problemas emocionais e físicos. Nessa escola, Marisol ensina os alunos a aplicar uma técnica chamada teta-healing em outras pessoas. Marisol Ribeiro já revelou que pratica muito a meditação. E ela também é muito fã de discos de vinil. Os discos que ela considera terapêuticos. Ela costuma usar em suas aulas porque Marisol acredita que acaba trazendo um impulso para a técnica. Você que é fã de Marisol Ribeiro e já assistiu trabalhos dela, me conte qual é o seu papel favorito dela. Qual personagem de Marisol mais te marcou e por quem? Eu quero os motivos. Me conte tudo abaixo nos comentários e já compartilhe o meu vídeo com seus amigos. Continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal. Temos muito mais do mundo da TV para você bem aqui. Beijinhos meus amores e até mais. Tchau, tchau, tchau.